Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Voltando a falar do Carnaval de 2024, e agora com um convidado, um convidado que acompanha aí o Mundo do Samba, já deve ter visto aí em algumas lives, né, lá do Samba Rio, em outros canais, porque eu estou trazendo aqui como convidado o Marco Maciel, que é aí o responsável pelo site Samba Rio, um dos sites mais antigos, se não for mais antigo, acho que só perde para a galeria do samba, né, um dos sites mais antigos aí que nós temos de Carnaval, um site com grande acervo, que inclusive até me ajudou aí a fazer aquele guia para a história das escolas de samba, e nós aqui estamos com uma missão bem legal, né, que eu sei que vocês gostam, tem uma galerinha que diz, ah, como é que pode prever alguma coisa? Gente, aqui ninguém está prevendo nada, é simplesmente as expectativas como todo mundo tem para qualquer coisa na vida, para o futebol, para algum projeto de vida, e nós que estamos envolvidos com o Carnaval, também temos direito de ter nossas expectativas. E são as primeiras expectativas para o Carnaval de 2024, E aí tomamos o que nós temos até o momento, os enredos, as ordens de desfile das escolas, alguns sambas concorrentes, os profissionais que as escolas contrataram, etc, 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 tá? E o interessante aqui é que eu espero chamar o Marco outras oportunidades para vocês perceberem como está mudando, né, esse nosso termômetro das expectativas. De repente, uma escola que hoje a gente está com uma expectativa muito alta, perto do Carnaval está com uma expectativa baixa. Essa é a graça da coisa. E a gente está aqui compartilhando nossas opiniões com vocês, tá certo? E compartilhe também vocês aí nos comentários o que vocês acham, e qual é a expectativa de vocês nesse momento, agora no mês de julho, no finalzinho do mês de julho, com cada uma das 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Marco, muito obrigado por ter aceitado aí o meu convite. E quer falar alguma coisa? Não, só bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo em qualquer horário aqui. O canal do Fábio é um canal muito conceituado, vídeos maravilhosos com a história do Carnaval também. Os guias para quem quiser, dicas sobre como adquirir os ingressos para safucar. E é tudo no canal do Fábio aqui, muito honrado em participar, trocar uma figurinha aqui no canal do Fábio S. Freitas, grande amigo Fábio. E vamos que vamos rumo ao 2024, Fábio. Isso aí, isso aí, né? Depois daquela pandemia, por favor, agora é a hora da gente curtir bastante. Então, a minha ideia aqui, gente, é fazer em dois vídeos, tá? Primeiro falarmos aqui das escolas que vão desfilar no domingo. E o outro vídeo serão das escolas que vão desfilar na segunda-feira, tá certo? Então, bora ao que interessa. No domingo de Carnaval, o desfile será aberto pela Porto da Pedra, que foi a escola que subiu lá do Grupo de Acesso. Está proibido falar aquele nome, tá? O tal do Série Ouro aí, que eu não admito no meu canal. Grupo de Acesso, que tem como enredo o Lunário Perpétuo, do Carnavalisco, Mauro Quintaz. E a escola tem como puxador do seu samba, vai ter, né? O Vantui, o mestre de bateria e o mestre Pablo. O casal de mestres de sala em Porta Bandeira, Rodrigo França e Denadir Garcia. E o coroógrafo da comissão de frente, Júnior Escarpim. Eu vou começar aqui com meus comentários sobre a Porto da Pedra. Então, da mesma forma que o Império Serrano no ano passado, eu estou com uma boa expectativa inicial. Porém, o Império Serrano me decepcionou bastante. Eu confesso que eu esperava algo assim, bem mais grandioso. Mas, me decepcionou bastante em termos técnicos, o Império Serrano. Eu acho que a escola focou na questão estética. Apesar de não ter me impressionado, né? Mas, acho que faltou aí, fixar mais na questão mesmo dos detalhes. Que as pessoas não se ligam muito e eu acho que o Império focou muito. Entretanto, esse enredo aqui, o Lunário Perpétuo, eu acho que ele pode gerar boas imagens. Ele pode gerar mais boas imagens aí. Eu gosto do carnavalesco, moro em Quintaz. Eu acho que se a Porto da Pedra fizer aí um bom feijão com arroz, pode, de repente, surpreender e conseguir ficar no grupo especial. Claro que, infelizmente, a gente sabe que toda circunstância que existe é favorita para cair. Mas, sem mais delongas, tomando o que nós temos como referência até o momento, o enredo, tá? O carnavalesco, principalmente. Eu estou com uma boa expectativa para uma escola que vai subir do acesso. E também eu acho que a escola tem uns apoios aí dos políticos, né? Lá de São Gonçalo. Então, eu acho que a questão financeira vai vir legal. Então, eu vou dizer que minha expectativa é boa. E você, Marco? Olha, Fábio, a Porta da Pedra pode vir com um belo espetáculo. Ainda mais a Porta da Pedra voltando às suas origens, anos 90, trazendo o Mauro Quintaz de volta. Mauro Quintaz que proporcionou os grandes momentos da Porta da Pedra, nas marquinhas de Sapucaí. E ainda por cima, Mauro Quintaz reeditando a parceria que já vem tendo com o Diego Araújo, que é um enredista muito talentoso. E é ele que fez esse enredo do Lunário Perpétuo, que, por sinal, é um enredo muito criativo, de uma história que é pouco conhecida. Eu gosto que, no Carnaval, essas abordagens sobre tudo que aqueles velhos almanacs de farmácia podem trazer. E, de acordo com estudos dos séculos passados, de fato, Fábio, como você falou, pode trazer um visual bem interessante. Eu tenho uma expectativa muito boa pela Porta da Pedra, mas tem a famosa purificagem da Aliesa, que acaba não permitindo que a escola que venha do grupo de acesso... Estou ouvindo falar aquele nome, né? Grupo de acesso aqui eu estou... Não posso falar aquele... Série P, lá, porque senão eu vou ser expulso do canal. Então, a escola que vem do acesso não consegue ter sequência, Fábio. Não consegue fincar raízes na elite do Carnaval. Só se acontecer uma coisa muito extraordinária para a escola conseguir ficar um mal com o corpo, um cara de incêndio, ou uma escola vir com muitos problemas, assim como o Viradouro, em 2010, a Ilha, em 2020, algumas exceções, como o ocorrido em 2017. Então, virada de mesa. Mas a Porta da Pedra, sim, é a escola que está destinada a subir e voltar, pela política da Aliesa. Por mais que a Porta da Pedra possa vir a realizar um grande espetáculo, mas sempre a escola que abre na Barquês de São Paulo Caí está sujeita, submetida a esse pré-julgamento, sempre de forma injusta. Então, a Porta da Pedra, para mim, é a favorita cair em virtude da politicagem da Aliesa, independente do que possa vir a fazer. Mas o enredo promete a Porta da Pedra. Acho que tem tudo para ter uma volta muito bonita no especial, Fábio. Está certo. Então, a tua expectativa com a Porta da Pedra, qual é, Marco? Boa, baixa, média ou alta? Vou botar boa. Vou botar boa em questão de resultado. Até podia botar um patamar um pouco maior, em termos de desfile, de técnica, de plástica. Mas eu vou botar boa, acho que a cotação mais baixa, em virtude desse favoritismo, as avanças da Porta da Pedra, da caída. Está certo, está certo. Então, eu e você colocamos aqui uma boa expectativa para a Porta da Pedra, né? Vamos ver se confirma, independentemente de resultado, que a escola faça, assim, um grande desfile. Eu concordo contigo sobre a questão da politicagem da Aliesa, mas eu também fico bolado com algumas escolas que eu acho que também fico devendo, tá? Mas vamos lá. Beija-flor de Milópolis. A primeira vez que a Beija-flor desfila tão cedo, né? No domingo de carnaval. Em 86, eu não lembro se ela foi a segunda ou se foi a terceira em desfilar na segunda-feira. Mas no domingo, ela nunca desfilou tão cedo. Vem aí com o enredo, um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila, do carnavalístico João Vitor. O puxador é o grande neguinho da Beija-flor. Mestre de bateria são dois, né? Rodinei e Plínio. Tem aí o casal Claudinho e Selminha Sorriso. E o coreógrafo Jorge Teixeira e Saulo Finelon. Então, a Beija-flor aí vem com o gordo patrocínio lá de Maceió. É um enredo que eu confesso que no início eu não curti muito. Depois, considerando a mesmice que o carnaval carioca tem passado nos desenvolvimentos, não nos temas. Os temas eu acho diversificados. Mas os desenvolvimentos dos enredos acabam se encontrando muito. Eu acho que o enredo da Beija-flor ele até tentou alguma coisa diferente. Porém, porém, eu até comentei isso na série que eu fiz lá dos enredos. Tem uma parte aqui que eu acho meio vazia, né? Faltando aí um certo conteúdo. O finalzinho aqui que fala desse delírio, né? da parte aqui do enredo. Que no caso se trata de um folião que se imagina que é um descendente do último imperador etíope. E aí, nisso, nesse delírio dele, ele acaba chamando aí uma grande confraternização do povo etíope, do próprio Alagoas e também da comunidade da Beija-flor. Só que nesse delírio aqui eu acho que falta um certo conteúdo no finalzinho, especialmente quando fala que Gongila ele convida o pessoal da Beija-flor para participar da confraternização em meia levados por um Beija-flor gigante aí. Mas eu fico nisso, tá? E o quarto setor é isso? Entendeu? É só isso? Acabou? Eu não sei. Eu acho que em questão de enredo eu estou achando que vai ser mais uma vez aí uma certa confusão. O Luiz Filho também já falou como foi em 2023. Então, eu confesso que eu estou com o pé atrás aí nesse enredo que eu estou achando assim meio confuso em alguns pontos. Tem um outro ponto também o Marco que anotei aqui que é o seguinte. No terceiro setor o enredo para falar da Etiópia do lado do rei Etíope que se deu no século XX, tá? No século XX. O enredo volta 700 anos para falar da fundação do reino Etíope e depois avança 600 anos. Mas por que avançou? Por que voltou 700 anos? Sabe? Parece que colocaram umas coisas aqui na sinopse apenas para encher a linguiça. Eu não sei não. Não sei não. E eu confesso que o João Vitor nunca me encantou também com os seus trabalhos. Com todo respeito ao carnavalesco. E mesmo com a grama e ainda considerando que a escola não está acostumada a ser a segunda deste lá no domingo eu confesso que minha expectativa com a Beija-Flor nesse momento é apenas média por ser Beija-Flor. Porque se fosse outra escola ia ser baixa. E você, Marco? Olha, primeiramente Fábio apenas para dizer para você que a Beija-Flor em 2016 foi a segunda escola a desfilar na segunda-feira. Deixecando aqui só para deixar completa informação. É, até meio atípico a Beija-Flor ser a segunda a desfilar no domingo vai ser a primeira vez que a Beija-Flor vai pegar essa posição. Eu me recordo da Beija-Flor ter sido se não me engano a terceira a desfilar num domingo em 95 quando a Beija-Flor saiu foi o enredo sim, sim desfilou bem cedinho foi a terceira agora a Beija-Flor é a terceira então a Beija-Flor o neguinho da Beija-Flor já até brincou aqui que é me acostumava o neguinho a virar a madrugada no carnaval na Marquise está aí no desfile aí vai ser o carnaval que vai dormir cedo o neguinho vai dormir acho que um pouquinho depois da meia-noite acho que não está acostumado com isso em 40 anos de carnaval quanto ao desfile a Beija-Flor sempre imponente a Beija-Flor sempre com um chão magnífico mas de fato Fábio o que você falou é verdade a escola vem pecando em enredo nos últimos anos nos últimos tempos você sempre lembra do Bonner lá e toda aquela salada da comunicação você lembra da galinha dos ovos de ouro lá na história das fábulas da Beija-Flor em 19 que o pessoal da Beija-Flor não gosta de lembrar muito foram de fato as piores colocações que a Beija-Flor teve nos últimos na última década e mas esse enredo da Beija-Flor tenta fazer uma espécie de relações porque o Benedito o Rasgong tem essa essa ancestralidade tilpe volta para Ayres Seracier volta lá para o Seracier o cara que representava o Deus Já na Terra o Deus Já que é o Deus Rastafari aí lembra um pouquinho o Reg lá do São Luís do Maranhão também 2012 mas no caso falando de Maceió dessa vez faz alguma relação negócio de Rastafari Reg não sei se vai ter alguma referência no desfile claro mas de fato a Beija-Flor acaba pegando a relação de uma grande figura carnavalesca lá das Alagoas para fazer todo esse a volta 700 anos conforme você falou aí Fábio para enfim você conseguir preencher o enredo uma centralização completa vamos ver como é que vai ser esse desfile mas eu vou colocar a minha expectativa minha expectativa vou botar média também acho que muito por conta da posição de desfile que pode atrapalhar Beija-Flor apesar apesar que a Viradouro é uma escola que conseguiu se também daqui a pouco falaremos a Viradouro no próximo vídeo melhor dizendo mas a Viradouro se habitou bem a fazer grandes apresentações e ser até campeã se assinou a desfilar por que a Beija-Flor não pode? a Beija-Flor vai passar por uma experiência nova de ser a segunda desfilar no domingo e a Beija-Flor como tem chão como é a Beija-Flor é toda a imponência da deusa da passarela ela pode se superar e conseguir quem sabe fazer um desfile para título é claro que a gente fica meio cético com a posição de desfile mas é a Beija-Flor né Flávio? é a Beija-Flor sim com certeza e a graça é essa a gente ser surpreendido a graça é justamente essa mas Viradouro eu acho que ali também tinha carnavalescos eu gosto dos carnavalescos que estavam na Viradouro naquela época e também acho que o enredo ele estava bem mais bem costurado que isso daqui da Beija-Flor de Neópolis e é isso até o momento eu não escutei são as concorrentes da Beija-Flor eu prefiro esperar uma gravação em estúdio porque eu não curto essa gravação que é divulgada tá gente toque 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 não escutou toque 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 não eu estou sabendo aí mas eu prefiro esperar mais da frente tá bom então tanto eu quanto o Marcos temos assim uma expectativa média com a Beija-Flor até esse momento vamos lá terceira escola que vai desfilar no domingo de carnaval é o Acadêmicos do Salgueiro que terá aí um enredo sobre os Iamunami do carnavalesco Edson Pereira gente eu não vou dizer aqui o nome dos enredos não tá gente apenas que se trata o enredo tá legal é o puxador da escola Emerson Dias mestre de bateria os mestres no caso são o Guilherme e o Gustavo o casal é o Sid Clay Santos e a Marcela e o corógrafo Patrick de Carvalho bom vamos lá Acadêmicos do Salgueiro rapaz o que acontece mais um tema indígena que nos remete a uma coisa assim bem explorada bem repetitiva mas eu confesso que eu gostei do tom utilizado aqui eu acho que não foi um tom assim demasiadamente crítico eu acho que ficou no tom assim ok legal que pode possibilitar uma coisa muito importante para o Salgueiro Sambirredo eu gostei da forma com que a Sinopse estava desenvolvida aqui porque eu acho que pode possibilitar um bom Sambirredo agora vem o outro ponto a escola tem que escolher o grande Sambirredo porque a escola não gosta de um grande Sambirredo a verdade é essa e desculpa os salgueirenses a escola apresenta sim ótimos Sambirredo na sua safra na minha visão agora ela descarta ela descarta entendeu eu acho que mais uma vez o Edson vai fazer um grande trabalho visual já até imagino o Adrialas dele eu sou apaixonado pelo Adrialas do Edson é uma coisa que eu fico aguardando ansiosamente no pré-carnaval então quanto a isso não tenho dúvidas da questão de visual acho que a escola vai vir muito bem claro também tem um outro lado que certamente deve ter elementos repetitivos mas eu acho que o Edson tem um capricho todo especial que vai conseguir dobrar isso daí e levando esse ponto do aspecto visual e também que tem um bom time eu sou extremamente fã do Patrick de Carvalho coreógrafo para mim ele e o casal e o segredo são os melhores tá sem dúvidas alguma do Carnaval Carioca e tudo em volta né da questão técnica do Salgueiro bateria mestre de sala e porta-bandeira que são quesitos e garantem 10 eu estou com uma boa expectativa com acadêmicos do Salgueiro eu acho que o Salgueiro vai fazer um desfile para voltar nas campeãs com certa tranquilidade então é essa minha expectativa até o momento e você Marco Fábio o Salgueiro a gente sempre costuma dizer que o Salgueiro perde para ele mesmo né porque o Salgueiro todos os anos comete os mesmos erros escolha de samba problemas na harmonia a escola a evolução que a escola acaba se atrapalhando toda é um déjà-vu infelizmente que você tem no Salgueiro que ainda por cima sempre acaba tirando a bolinha menor no sorteio sempre desfila domingo dá para contar nos dedos de uma mão nos últimos anos quantas vezes que o Salgueiro desfilou na segunda-feira né Fábio então aquela bolinha menor sempre vai sair a escola que tira o papo o Salgueiro festeja no sorteio porque sabe que vai tirar a bola maior no sorteio é pior que é verdade mas aqui no Salgueiro também o Salgueiro você pode sempre esperar um visual muito interessante até mais Edson Pereira que eu acho que é um dos caravalescos que mais me empolga em termos de visual na atualidade ele sempre tem um bom gosto talvez peque um pouquinho nos enredos mas em termos de visual ele pode resolver muito bem qualquer tipo de problema mas é aquilo é a questão do Salgueiro tentar se ajudar se ajudar se cometer menos erros pode brigar por melhores posições o Salgueiro ficou de fora das campeãs nessa temporada estava meio que pedindo para ficar de fora mas então o Salgueiro a partir do ano que vem quem sabe se passar a pecar menos possa vir a garantia a sua posição nas campeãs com mais tranquilidade não apenas aquele quinto ou sexto lugar que até protocolado o Salgueiro o Salgueiro sempre fica quinto ou sexto em média e conhecimento dos Yanomamis que é um tema muito recorrente na atualidade um tema que pode o povo se familiarizar a virtude de todas as polêmicas que esses povos acabaram se envolvendo no último governo tudo mas o Salgueiro com certeza sabe o que tem que fazer apenas não cometer os erros dos últimos anos e sobretudo Fábio aqui o que você observou bem é escolher o samba certo escolher o samba o melhor samba coisa que o Salgueiro não anda fazendo ultimamente é sempre acaba jogando fora boas obras coloca um samba de qualidade discutível na avenida o Salgueiro perde pontos perde pontos por isso então é a questão do Salgueiro se ajudar se autoajudar cometer menos pecados esse enredo o último que desfilou dos pecados de Dante o pessoal não entendeu muito então quem sabe com o enredo sobre a defesa dos Yanomamis esse clamor por eles não faça com que venha um samba mais forte venha um enredo que possa ficar mais claro para o povo do samba e da folia Fábio Freitas certo tua expectativa com o Salgueiro até o momento qual é Marco? eu vou botar vou botar média vou botar média aliás sabe corrigindo eu tinha botado expectativa boa para a Ponta Pedra não sei se eu posso mudar pode mudar eu falei errado minha expectativa para a Ponta Pedra é baixa é baixa questão de politicar questão de politicar de Dalhiesa só por isso é no caso aqui eu vou pela questão mesmo do que o desfile pode apresentar não em questão assim de colocação mas aí fica a teu critério no caso entendeu então você está com expectativa média com o Salgueiro baixa com o Corro da Pedra e média também com a Beija-Flor é eu acho que tanto o Salgueiro quanto o Portela o São Merrido vai dizer muito o caminho que as escolas querem seguir a verdade é essa essas duas escolas a escolha do São Merrido é que vai ser o divisor de águas daquilo que a gente realmente imagina que essas escolas querem realmente nessa época aí bom vamos lá a quarta escola a desfilar será o Acadêmicos do Grande Rio que terá como tema onças é isso onças dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad o puxador Evandro Malandro mestre de bateria Fafá o casal de mestres de saúde em Porta Bandeira é o Daniel e a Taciana Couto os coreógrafos o casal Hélio e Bete Bejani bom vamos lá o tema o tema por si só onças eu acho muito interessante muito interessante eu sempre sonhei com estar falando sobre o leão né o símbolo da escola poderia explorar diversas coisas né o imposto de renda a geologia o jogo do bicho etc etc uma coisa bem carnaval e aí a grande rio escolhe um tema que aparentemente a gente imagina seja uma coisa bem carnaval mesmo e aí é baseado no livro meu destino é ser onça do escritor Alberto Moussa só que eu confesso que eu não curti envolve aqui cosmovisões em que nós temos três gerações de humanidade nos dois primeiros setores nós temos dois dilúvios vamos ter três gerações aqui sendo mostradas nessa cosmovisão aqui dos Tupinambás e depois vamos lá cosmovisões de outras tribos e no final termina com uma coisa assim bem abstrata referente sobre o destino do povo brasileiro a ser onça associando a figura de enfrentamento das adversidades a busca de liberdade ao resgate da ancestralidade e a regrinação da identidade cultural eu acho isso aqui lindo no papel mas na avenida eu acho que não é uma coisa simples do público entender eu acho os carnavalescos assim fora do comum em questão estética em questão de pesquisa também são excepcionais mas eu confesso que tem esse detalhe que falta colocar numa linguagem mais popular alguns enredos falta colocar a essência do tema um desfile de repente em alguns casos como eu acho que faltou no caso do Zeca Pagodinho eu acho que foi um desfile assim que era bonito mas faltou aquele tchan sabe e aqui da onça eu estou com receio disso receio porque eu não sei o que vai acontecer exatamente na avenida de repente vai ser um tremendo desfile mas eu confesso que eu não curti a forma com que foi desenvolvido esse enredo aqui não parece uma coisa assim muito intelectual em termos estéticos eu imagino que vai ser algo fantástico mas eu estou com receio de acontecer um Salgueiro 2023 2.0 é isso tá certo e vou colocar aqui a expectativa com a escola por tudo pelo histórico que a escola tem por tudo que envolve toda a atmosfera que envolve a Grande Rio nos últimos anos como boa mas não é boa boa como boa tá pela grana e pelo nome dos carnavalescos já agora eu estou com um certo receio de ser uma tremenda salada no desfile tá e você Marcos qual é a tua expectativa para a Grande Rio até o momento primeiramente Fábio vai ter concurso de samba enredo na Grande Rio precisa ter concurso de samba na Grande Rio por que essa pergunta tem que ter né por que mas eu pensei que eles iam encomendar para o Paulo Onça faz sentido faz sentido faz sentido o Paulo Onça acho que se não me engano já ganhou na escola com a Ivete Sangalo se não me engano já né então então acho que o Paulo Onça poderia então ter essa honra de representar um samba enredo em homenagem a Onça a Onça com essa tinha essa brincadeira aí que sempre descontar um pouquinho né é de fato é um enredo muito intelectualizado é um enredo que mais parece uma tese por conta de um livro muito é em embasamentos quase que científicos do Beto Moussa né e que a gente vai confiar bastante no trabalho do Bora Haddad que é a dupla de carnavalescos é das mais competentes do da atualidade e também esse momento que a Grande Rio passa esse momento é que a Grande Rio não precisa mais provar muita coisa depois que a Grande Rio desentalou da garganta o Grito de Campeão no ano passado aí fez o desfile mais aliás menos impactante esse ano com o Zeca Pagodinho mas é aquilo né a preocupação maior é sobre o tema a forma que o povo vai conseguir ou não entender tudo isso porque a sinopse não é das mais simples né e tanto que até acredito que esse enredo sobre a Onça é acaba sintetizando assim um debate sobre simbolizando ou melhor dizendo um debate sobre os enredos estão se desaproximando do povão porque o carnaval está ficando intelectualizado demais o pessoal aquelas classes mais ou melhor menos amassadas que gostam mais da furia do carnaval pode meio que sentir a falta de um tema mais próximo da realidade dessas pessoas que amam desfiles então Marco o que acontece desculpe interromper eu não acho que seja apenas para as pessoas assim digamos não sei se você quer dizer assim menos instruídas tá ou que não tem tanto acesso assim a instrução eu vejo de modo geral eu acho que o carnaval é quando fala em povo eu imagino uma coisa até mais ampla do que a gente pensar no povão mesmo mas questão de alcance especialmente o público jovem eu acho que quando você coloca uma coisa complexa dessa forma aqui o jovem que de repente pode ter assim digamos até mais acesso a algum grau de instrução ele não vai se interessar porque carnaval a gente tem que pensar também que é a diversão tá claro tem a questão cultural que vale muito mais para o sambista mas eu acho que se for uma coisa muito complicada não vai eu acho que primeiro você tem que pensar na parte de popularizar isso para ter o alcance trazer esse público e aí sim esse público se interessar pela questão cultural das escolas de samba e quando se coloca de uma forma assim mais complexa eu vejo que esse alcance atingir esse público novo ele não surge você não consegue fazer esse interesse entendeu eu acho que vai bem mais além do que isso tá desculpa interromper não claro necessário necessário é uma é um debate muito interessante sobre esse momento atual dos temas você pode dizer no especial são temas intelectualizados demais no grupo de acesso é uma repetição assim de afro 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 eu acho que tá ficando muito repetitivo até em pé esse ano que não é tão acostumado a fazer afro vai fazer um afrão né no ano que vem né então mas apenas para concluir o comentário da grande rio até o Cláudio Russo ele se manifestou no seu facebook reclamando que as sinopses estão muito complicadas eu senti uma alfinetada na onça eu não sei porque eu senti uma alfinetada na onça pois é eu sei eu sei que a onça seja mais ou menos o que simboliza mais essa discussão e essa polêmica sobre os temas intelectualizados as teses enredo né então vamos aguardar vamos aguardar vamos ver se a grande rio vai conseguir fazer dessa onça um samba vai fazer essa onça beber água aí vai sair um belo samba ver se a Juma Marroá aí vai iluminar os compositores e sobretudo vamos ver se o Paulo Ossa ganha o concurso de samba da grande rio né Fábio vai fazer um meme né e aí tua expectativa da grande rio baixa, média boa ou alta acho que eu vou colocar boa boa pelo Boradad e pela estrutura que a grande rio tem boa vamos lá quinta escola a destilar no domingo de carnaval Unidos da Tijuca que virá com o tema falando da história de Portugal do carnavalístico Alexandre Lousada o puxador é o Ito Melodia o mestre de bateria é o mestre casa grande o casal de mestres de sala e porto bandeira é o Matheus André e a ursinha nobre e o coreógrafo é o Sérgio Lobato bom Unidos da Tijuca vem aí explorando suas raízes pelo menos nós que acompanhamos aqui os desfiles desde os anos 90 pelo menos no Youtube que eu não era nascido nos anos 90 mas eu já ouvi dizer que a Tijuca antigamente fazia assim temas voltados para Portugal até por causa do seu presidente patrono o Fernando Horta então a Escola de Certo Humano voltou aí as suas raízes só que eu vejo que é um tema que envolve lenda com histórias reais sendo que essas histórias reais vão ser contadas em forma de lenda e termina aqui com um encontro entre santos idolatrados em Portugal com os orixás no Brasil que é o que mais me incomoda esse finalzinho aqui que eu achei uma certa forçação de barra e já saíram aqui os sambas concorrentes e eu acho que justamente essa misturada toda aí acabou afetando a safra da Unidos da Tijuca eu confesso que não ouvi muito só ouvi umas três vezes mas assim é uma safra que acho que ficou devendo aí ficou devendo e o ponto que eu achei mais curioso é que boa parte dos refrões né dos sambas da Tijuca envolve justamente essa parte aqui do encontro dos santos idolatrados em Portugal com os orixás e fica uma coisa meio desconexa com o enredo que envolve a história de Portugal e eu não sei parece que os compositores não pegaram exatamente a mensagem do enredo ou então eles acharam que esse é o caminho aqui para pelo menos dar uma coisa diferente do refrão eu não sei eu confesso que eu achei uma coisa estranha tem uma coisa estranha aqui nesse enredo na safra e no geral eu não estou curtindo muito não o ousada é um grande campeão acho que é o maior campeão do carnaval carioca na Marquinhos de Sapucaí mas eu confesso que eu não curto esse estilo monogramático dele e assim a Tijuca não tem uma grana da Beijafor não se bem que a Beijafor nem estava com muita grana nos últimos anos eu acho que o estilo monocromático dele funciona quando a escola está com grana agora numa escola que aparentemente não está com um bom aporte financeiro eu estou achando que vamos ter assim um desfile no momento eu estou achando que vai ficar devendo na parte estética vai ficar devendo na parte estética aqui confesso que até agora o que a Tijuca tem apresentado de elementos não tem me agradado muito não tá então minha expectativa é baixa com a escola e com você Marco é se você for se guiar com o que a Tijuca apresentou nos últimos anos é apesar que eu até boto o desfile de 22 como injustiçado merecia a menos ter tido uma posição melhor mas num todo no geral a Tijuca vem assim cometendo erros vem desfiles que estão devendo praticamente então você fica também num pessimismo quanto que a Tijuca pode mostrar por mais que esse enredo tenha a cara da Tijuca por toda a origem lusitana que a escola tem Fernando Horta tudo contos de fados mas ainda assim acho que por conta do atual momento da Tijuca você fica assim com o pé atrás quanto o fato da Tijuca dificilmente não ficar na segunda parte da tabela na classificação quanto ao enredo é um enredo que até eu achei interessante a palavra de várias lendas lusitanas portuguesas apesar de ter sempre aquela abrangência você fala uma hora em mitologia grega outra hora você fala em temas afro você bota o afro junto com com Grécia ali Ulisses e Homero depois aparece na na sinopse Oxum e tal e lê da África então é natural a África sempre acaba proporcionando um visual interessante para o qual a mitologia grega também acaba fazendo com que tenha visuais possa possibilitar visuais mais imponentes bonitos e tal e o Lousada tem essa experiência o Lousada tem assim todo esse gabarito que pode trazer assim para Tijuca eu não confesso que eu não cheguei a ouvir o samba dos concorrentes saindo da Tijuca mas pelo que o pessoal está dizendo a safra de fato não vem empolgando a Tijuca deve trazer um samba que não vai ser assim dos destaques tal qual foi esse ano que o samba acabou não tendo aquela aquele apelo da obra do ano passado do Erê e tal mas então Fábio apenas eu vou deixar aqui o meu recado que a minha expectativa com a Tijuca é baixa acho que a Tijuca vai brigar mais na parte de baixo ali vai tentar melhorar aquela nona posição ali que vem se classificando ultimamente vai brigar ali no décimo lugar aquelas colocações que a Tijuca vem obtendo nos últimos tempos então a expectativa minha para a Tijuca não é das melhores até a Tijuca teve anos que escapou do rebaixamento acho que a escola podia ter caído para mim em 2020 na minha opinião pelo excesso de Cristos todas as alegorias do Paulo Barro tinham Cristo então acho que para mim a escola tinha que ter caído junto com a ilha mas enfim a Tijuca vem se arrastando nos últimos anos no grupo especial ainda que tenha sido justificada em 22 principalmente no samba mas a Tijuca fez um espetáculo bem inferior ao de 22 neste ano e acho que para 24 embora tenha um tema que tem tudo a ver com a história da escola mas pela estrutura atual da gremiação acho que a Tijuca o negócio é brigar para não cair mesmo tá certo tá certo vamos ver né até o carnaval a gente tem uma expectativa bem diferente para a Tijuca bom vamos lá encerrando o desfile de domingo com a campeã do carnaval a imperatriz Leopoldinense que terá como tema né o testamento da cigama esmeralda do carnavalesco Leandro Vieira o puxador Pete de Menezes o mestre de bateria o mestre Lolo e o casal é o Felipe Lemos Rafaela Teodoro o coreógrafo Marcelo Missailides bom imperatriz Leopoldinense pelo fato de ter sido campeã no último carnaval a expectativa já é boa de forma natural se bem que caiu aí no domingo o domingo que é um dia que raramente dá aí uma escola campeã eu sei que a Vila Douro foi campeã em 2020 mas vamos ser francos se você pegar o histórico dessa PUC aí dá o que acho que 6 ou 7 campeãs no máximo em relação a 30 mais de 30 títulos que saem na segunda-feira e querendo ou mal eu vejo que as escolas vêm com menos força normalmente no domingo a não ser que seja um domingo realmente forte como ocorreu em 2020 ocorreu em 2006 2010 realmente um domingo forte aí parece que as escolas meio que se empolgam mas fora isso eu vejo que as escolas seguram um pouco o freio pisam no freio em questão de investimento que não vão para o domingo de carnaval o enredo eu acho que é um dos que tentam fugir da mesmice que o carnaval carioca tem caído aí nos últimos anos especialmente para o ano que vem tem tentado mostrar aqui alguma coisa tem um tema bem popular gosto disso afinal de contas o carnaval é a festa do povo e não para os jurados acho que está na linha certa a imperatriz tem que tirar aquele lado acadêmico não que a escola tem que jogar isso de lado totalmente mas a escola estava sendo taxada como chata a verdade é essa por causa dos anos 90 o que eu não concordo mas infelizmente o público comprou aquilo ali então a escola de certo modo eu acho que precisa desconstruir essa imagem que infelizmente durou 20 anos 20 anos a imperatriz só começou a ser bem recebida nessa por cair depois que caiu eu sempre bato nessa tecla a imperatriz ela não era bem recebida pelo público até 2019 então eu vejo que é um processo importante essa questão de aceitação do público que vem ocorrendo desde 2020 então é mais um fator que me agrada a escolha desse enredo e sem falar que Leandro Vieira Leandro Vieira o melhor carnavalesco do momento e a imperatriz tem uma grande equipe então por tudo isso eu coloco uma boa expectativa só não é alta porque ele chegou no domingo a verdade é essa então mais um desfile que estou com uma boa expectativa e você Marco? a imperatriz é atual campeã a imperatriz tem Leandro Vieira e a imperatriz de fato é uma das escolas a ser embatida afinal atual campeã e a forma como ela fez essa reviravolta a forma como a imperatriz conseguiu dar esse 180 em tão pouco tempo escola rebaixada em 19 volta no acesso em 20 tem a pandemia aí a escola consegue permanecer em 22 aliás em 22 ano passado fez um belíssimo desfile por sinal só ficou em décimo lugar por conta que veio do grupo de acesso mas aí que bom que em 23 veio o Leandro Vieira que é um carnavalesco que ele fala um pouco a linguagem do povão apesar de fazer enredos assim sempre muito bem tratados enredos que traz assim críticas faz metáforas evidentemente que o enredo sobre o Lampião falava do outro cara lá fazia uma relação com aquele outro cara ali que a gente não vai escutar o nome dele aqui para não trazer maior golo mas enfim sobre 24 o testamento da cigana em esmeralda vai ser também um tema bem popular porque acho que sempre gera visuais interessantes falar de cigana falar de sorte falar sobre todos esses misticismos sempre são temas legais para você poder desenvolver então tem tudo a ver com o carnaval né falar de lua e tal o círculo o zodíaco deve aparecer tudo ali né então sempre gera desfiles interessantes era mais com o Leandro Vieira a Imperatriz com aquela confiança lá no alto depois a escola foi rebaixada em 19 e 4 anos depois foi campeã né isso é uma coisa magnífica da mesma forma a Viradouro teve também um up assim a Viradouro subiu em 18 em 19 já foi vice-campeã e ganhou em 20 a Viradouro teve intervalo ainda menor do acesso para o título a Imperatriz também conseguiu dar essa volta por cima se aliesa permitir que a escola que vem do acesso tenha sim uma chance de ter uma sequência a escola pode vir a fazer bons espetáculos a reconstruir a sua história por exemplo a Turiti está conseguindo a gente vai falar da Turiti no próximo vídeo mas a Imperatriz a Viradouro a Ilha tiveram essa chance São Clemente enquanto isso o Império Serrano o Estácio não conseguiram ter essas oportunidades assim mesmo subindo várias vezes não conseguiram ficar no grupo aliás o Império ficou dois anos seguidos o Império não aproveitou quando teve seus dois anos mas o Império para mim foi até injustiçado nessa temporada de 23 ainda que você Fábio não tenha achado que o Império tenha feito um bom desfile mas eu achei que a mocidade foi para o Império mas isso aí é outro assunto esse aí é outro assunto vamos falar da mocidade no próximo vídeo também mas apenas o Fábio para concluir a minha expectativa com a Imperatriz mesmo desfilando no domingo é ótima é a maior cotação aí para mim é favorita ao título acho que a única escola do domingo que é favorita ao título pelo fator ser atual campeã pelo fator Leandro Vieira pelo fator momento da escola nova nova atmosfera que a escola passou a respirar depois mesmo com a pera do Luizinho a escola conseguiu se reerguer foi campeã tem o Leandro tem o chão e acho que a Imperatriz é a única escola do especial que vai sefilar no domingo com chances de título segundo meus pitacos particulares Fábio Freitas então tua expectativa da Imperatriz é alta certo? é alta então tá certo então vamos encerrar aqui esse vídeo só repassando aqui para mim as expectativas é baixa com a Unidas da Tijuca média com a Beja-Flor boa com a Porto da Pedra Salgueiro Grande Rio e Imperatriz já o Marco tem uma expectativa baixa com Porto da Pedra e Unidas da Tijuca média com Beja-Flor e Salgueiro boa com a Grande Rio e alta com a Imperatriz da Poginense agradeço quem assistiu até aqui e se liga no próximo vídeo que a gente continua falando agora com os desfiles de segunda-feira com a Beja-Flor com a Beja-Flor